Música Francis Albert Augustus Charles Emmanuel Nasceu em 26 de agosto de 1819 Foi o marido da rainha Vitória e príncipe consorte do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda De 1840 até sua morte em 1861 Ele nasceu no ducado saxão de Saxe-Coburgo Salfeld Em uma família com relações familiares com vários monarcas europeus E aos 20 anos de idade casou-se com sua prima direta Vitória Com quem teve nove filhos No início ele sentia-se restringido em sua posição de consorte Que não lhe dava nenhum poder ou função oficial Com o passar do tempo o príncipe adotou várias causas Como a reforma educacional e a abolição mundial da escravatura Também assumindo as responsabilidades administrativas da criadagem Propriedades e escritório da rainha Albert sempre teve uma saúde frágil Tinha um inglês muito estropiado e lhe faltava sofisticação Para os padrões ingleses seu ducado era desconhecido e pobre Ele também era antissemita, odiava russos e franceses Enquanto sua esposa não concordava com sua posição O primeiro ministro Melbourne disse que Albert tinha traços tipicamente alemão E viemos do futuro para dizer que ele estava certo E não deu nada bom a esses ódios no século XX Albert era o segundo filho de Ernest III Duque de Saxe Coburgo Selfeld E Luisa de Saxe Gota Altenburgo Sua futura esposa, a rainha Vitória Nasceu no mesmo ano que ele E com a ajuda da mesma parteira A avó das crianças, a viúva duquesa de Coburgo Tinha desde o primeiro momento desejado esse casamento Quando eles cresceram, o duque e a duquesa de Kent Pais da rainha Vitória E o rei Leopoldo da Bélgica Tio dos dois Passaram a compartilhar o mesmo desejo O príncipe, desde a época em que ainda era uma criança de 3 anos A ama de Leite lhe disse que um dia A pequena flor de maio inglesa seria sua esposa Ele nunca pensou em se casar com ninguém mais Albert parecia muito com sua mãe E era seu favorito declarado Mas, aos 5 anos ele foi separado dela para sempre A corte do Cal não se destacava pela severidade de sua moral Mas sua mãe acabou se envolvendo em um escândalo A mãe, princesa Louise Tinha adoração por ele E considerava o filho magnífico Com uma beleza extraordinária E com grandes olhos azuis e sempre alegre Ele herdou a sabedoria, a jovialidade, a sensatez da mãe Mas nunca a conheceu realmente Seu pai, o duque Ernest Era um mulherengo Descaradamente infiel à alegre esposa Que o chamava de senhor Então, quando a princesa passou a ter seus próprios flertes E começou a dedicar muito tempo a um rapaz 4 anos mais novo do que ela O duque a acusou de conduta imoral Expulsou-a de casa E ficou com a guarda dos dois filhos Albert e Ernest Apesar dos constantes pedidos Louise passou a não receber notícias dos filhos Pelo fato de Albert ser muito parecido com a mãe Cogitou-se que ele era filho bastardo do duque O que era uma mentira Nunca houve indícios de que a duquesa teria sido infiel Apesar de ser caluniada e expulsa Ela se casou novamente Ela morreu em 1831 de câncer no útero Tinha apenas 30 anos de idade Seu desejo foi o de ser sepultada junto com o segundo marido Porém, os filhos não concordaram Depois que o pai morreu Os filhos a sepultaram junto com ele Eles tentavam alcançar aquilo que escapou quando os pais estavam vivos Ou seja, uma família unida Até o final da vida, Albert teve horror visceral à infidelidade Conduta essa que dilacerara sua família e lhe tirara a mãe A determinação de Albert em ser fiel era tão estranha Que nunca se mostrou difícil para ele Criou um casulo em que Vitória sempre se sentiu segura Albert foi um menino bonito, esperto e espirituoso Geralmente era bem comportado Contudo, algumas vezes violento Era muito caprichoso e gostava de impor suas vontades Seu irmão mais velho, Ernest Era menos veemente, menos obstinado E quando brigavam era sempre Albert que levava melhor Aos 4 anos de idade Albert ficou sendo cuidado por um tutor Com quem ficaria até entrar na universidade Ele e seu irmão foram criados de maneira simples e nada ostentosa Já que o pai era pobre E seu ducado muito pequeno e insignificante Albert gostava de caçar, cavalgar Tinha uma coleção de história natural E era um fã ardoroso de música Mas num aspecto particular Foi observado que Albert não seguia os passos do pai Ele demonstrava uma clara aversão pelo sexo oposto Aos 5 anos, numa quadrilha de criança Ele chorou com desgosto e raiva Quando lhe designaram a menina como parceira E embora mais tarde Tenha conseguido disfarçar com sucesso esses sentimentos Eles permaneciam Na adolescência, ele conheceu o Papa Gregório XVI E conversaram sobre arte no idioma italiano Depois disso, ele montou um museu de história natural com o irmão Escrevia poemas, compunha música E certa vez angariou doações para a família pobre de seu povoado Que perderam a casa em um incêndio Aos 11 anos, escreveu em seu diário Pretendo me formar para ser um homem bom e prestativo Ao completar 17 anos Ele começou um estudo meticuloso da literatura e da filosofia alemã Ele escreveu um ensaio intitulado Modo de pensamento dos alemães E outro, Esboço da história da civilização alemã Ele estudou na faculdade de Bruxelas E depois na Alemanha Por volta de 1836, a ideia de casar Albert com sua prima Vitória cresceu na mente de seu tio O rei Leopoldo I da Bélgica Vitória era a herdeira presuntiva do trono britânico Seu pai, o príncipe Edward, duque de Kent O quarto filho do rei George III do Reino Unido Morreu quando ela era apenas um bebê E seu tio, o rei Guilherme IV Não tinha nenhum herdeiro legítimo Sua mãe, a princesa Vitória Era uma irmã do pai de Albert e do rei Leopoldo O rei belga fez a duquesa convidar o pai de Albert com os filhos Para visitá-la em maio de 1836 Com a intenção deles conhecerem a princesa Guilherme IV, porém Desaprovava quaisquer casamentos com os Coburgo E insistiu em favor do príncipe Alexandre dos Países Baixos O príncipe de Orange Vitória estava ciente dos vários planos para seu matrimônio E analisou criticamente todos os possíveis candidatos Ela escreveu em seu diário Albert é extremamente bonito Seu cabelo é da mesma cor do meu Os seus olhos são grandes e azuis E tem um lindo nariz e uma boca muito doce com bons dentes Alexandre, o outro pretendente, por outro lado Era muito simples Ela escreveu Vitória ascendeu ao trono em 20 de junho de 1837 Com apenas 18 anos Suas cartas da época mostram interesse na educação de Albert Para o papel que ele desempenharia Mesmo resistindo as tentativas de apressar um noivado Albert retornaria para a Inglaterra com seu irmão Em outubro de 1839 Para visitar a rainha e resolver a questão do casamento Eles tinham uma afeição mútua E a rainha o pediu em casamento no dia 15 de outubro de 1839 A intenção de Vitória de se casar foi formalmente declarada em 23 de novembro Para o conselho privado Antes de se casarem Em 29 de dezembro de 1839 Albert recebeu uma carta de Melbourne Dando diretrizes de como ele deveria se comportar depois do casamento Primeiro, era fundamental que ele e Vitória mostrassem concordância em todos os assuntos Segundo, ele não deveria se envolver na política Terceiro, deveria escolher para seu palácio homens simpáticos ao governo Albert ficou irritado e escreveu ao primeiro ministro Não se podem ditar as opiniões de uma pessoa Pois uma opinião é fruto da reflexão e convicção Mas definitivamente ele não seria um marido decorativo Ele não queria ser apenas bom Ele queria ser grande Albert não estava apaixonado por Vitória Ele tinha afeição, gratidão As reações naturais à dedicação sincera de uma prima jovial Que também era uma rainha Esses eram seus verdadeiros sentimentos E não os ardores de uma paixão recíproca Embora Albert achasse que gostasse muito de Vitória O que imediatamente lhe interessava na nova e curiosa situação Era menos ela do que ele próprio Ele estava deslumbrado e encantado Passeando, dançando, cantando e rindo em meio aos esplendores de Windsor Ele era invadido por uma nova sensação Os arroubos da ambição em seu peito Seu lugar seria então alto e invejável E então, no mesmo instante, veio outro pensamento Ele não estava lá para se divertir Mas com um propósito muito diferente Para fazer o bem Ele devia ser nobre, viril e principesco em todas as coisas Teria que sacrificar a vida e a si mesmo em benefício de seu novo país Usar seus poderes e esforços em prol de um grande objetivo Promover o bem-estar de seus semelhantes Por outro lado, ao se casar Ele deveria abandonar sua adorada Coburgo Albert se casou com sua amada em 11 de fevereiro de 1840 Na Capela St. James A guardou no altar Muito elegante, num uniforme justo, vermelho vivo Com a corrente e a estrela da Ordem da Jarreteira Ordem mais alta da cavalaria na Grã-Bretanha Estava com os olhos azuis pousados em sua noiva Após o casamento, ele foi naturalizado britânico E ganhou o título de sua alteza real E a lua de mel foi realizada no castelo de Windsor Albert já tinha previsto que sua vida de casado não seria sem turbulências Mas de forma alguma ele tinha percebido a gravidade E a complicação das dificuldades que teria que enfrentar Politicamente, ele era um zero à esquerda O marido de uma rainha era uma entidade ignorada pela Constituição Britânica Em negócios do estado, parecia não haver lugar para ele Cada detalhe de sua existência e da de sua mulher Era supervisionado por uma terceira pessoa Nada podia ser feito sem o consentimento da governanta de Vitória E Vitória, que adorava sua governanta Não via nada de errado com tudo isso O príncipe também não estava feliz com seu ambiente social Estrangeiro, jovem, tímido, desconfortável na companhia de mulheres Pouco expansivo e com opiniões próprias Ele tinha pouca probabilidade de fazer sucesso em sociedade Sua aparência também depunha contra ele Embora aos olhos de Vitória ele fosse um exemplo de beleza masculina Aos olhos dos súditos e da corte, ele tinha traços muito estrangeiros Suas maneiras marcadas por uma formalidade excessiva Faziam com que ele parecesse antipático Sempre que ele aparecia em público Parecia estar cercado por uma densa névoa de etiqueta incômoda Ele nunca se misturava à sociedade comum Nunca caminhava nas ruas de Londres Era invariavelmente acompanhado por um cavaleiriço Quando montava ou passeava Albert queria ser impecável E, se isso implicava não ter amigos Não podia fazer nada Além disso, ele não tinha os ingleses em conta Afinal, quem tem? O casal real diferia em seus gestos Albert, criado num regime de simplicidade espartana E horários rígidos Achava as atividades da corte cansativas E, frequentemente, era visto cochilando no sofá às 22h30 Enquanto a diversão favorita da rainha era dançar a noite toda Ou observar um nascer do sol Ela adorava Londres Ele só se sentia capaz de respirar em Windsor Mas também o Windsor tinha seus terrores Embora lá Albert pudesse, durante o dia, pintar, caminhar e tocar piano Depois do jantar caiu um tédio sobre ele Ele teria gostado de chamar cientistas e literatos conceituados à sua presença E após analisar opiniões dele sobre várias questões da arte e da cultura Apresentar as suas próprias opiniões Mas, infelizmente, Vitória não gostava de estimular aquela gente Sabendo que não conhecia o suficiente para participar daquelas conversas Ela insistia em que a rotina das noites deveria permanecer inalterada Uma história de briga do casal sobrevive até hoje Quando enfurecido, o príncipe um dia se trancou em seu quarto Vitória, não menos furiosa, bateu na porta querendo entrar Quem está aí? Perguntou ele A rainha da Inglaterra Foi a resposta Ele não se mexeu E novamente ela bateu com força na porta A pergunta e a resposta se repetiram diversas vezes Mas, por fim, houve uma pausa E então ela bateu mais suavemente Quem está aí? Perguntou ele novamente implacável Sua mulher, Albert E a porta foi imediatamente aberta O marido não estava tão feliz quanto a esposa Apesar do grande progresso de sua situação Com a família que estava crescendo e com a esposa que o adorava Albert ainda era um forasteiro numa terra estranha E a serenidade da satisfação espiritual lhe era negada Vitória o idolatrava Mas era por compreensão que ele ansiava E não por idolatria De todos os passatempos dos homens de sua época Havia um que Albert não se permitia Ele não flertava Nem mesmo com as mais belas damas da corte Ao longo daquela vida conjugal Nenhum encanto de uma rival feminina jamais provocou em Vitória Sequer uma ponta de ciúme Pois ele parecia imune aos encantos das grandes beldades londrinas Volta e meia esquecendo o nome delas Não flertava E não se impressionava com a aparência Apesar da intensidade e da evidente carnalidade da relação entre Albert e Vitória A qual tinha certeza de ser a única mulher com quem ele fizer amor na vida Existem algumas especulações de que ele era homossexual Não existem provas de que ele tinha mantido relações carnais com outro homem Mas várias pessoas desconfiavam disso Foi declarado que Albert não puxou o pai infiel por duas razões claras Sua criação e sua aversão ao sexo oposto Além disso, ele tributa os anos mais alegres de sua vida ao seu preceptor E naquela época existia uma cultura homoerótica nas universidades masculinas É extremamente improvável que a discussão sobre a sexualidade de Albert avance algum dia para além da mera especulação Ele teve com Vitória um casamento íntimo e satisfatório E foi ela a principal preceptora e criadora da memória de Albert Também devemos ressaltar que o ideal de masculinidade do século XIX Exigia que o homem tivesse amantes Era imprescindível isso para a imagem masculina E não flertar, não ter casos fora do casamento e nem escândalos Era um sério abalo à masculinidade Talvez isso tenha contribuído para essa visão de que o príncipe Albert tenha sido homossexual Albert não pretendia ser um marido subordinado E isso desencadeou diversos conflitos com sua esposa Seu casamento era o mais desigual de todos Sua mulher era dona de um império E ele era apenas um consorte Albert foi eleito chanceler da Universidade de Cambridge em 1847 O príncipe usou seu cargo para fazer campanha em favor de um programa de estudos universitários reformado Expandindo as matérias ensinadas para além da matemática tradicional Incluindo clássicos, história moderna e ciências naturais Ele era reconhecido por ser um apoiador da educação e do progresso tecnológico Era convidado para falar em encontros científicos Anos mais tarde, devido ao apoio que dava a ciência Ele recebeu forte oposição da igreja Ele até fez uma proposta ao parlamento em transformar Charles Darwin em um cavalheiro Após a publicação de A Origem das Espécies Mas essa proposta foi negada No verão de 1847 Vitória e Albert passaram suas férias sob chuva no oeste da Escócia Porém, souberam de seu médico, Sir James Clark Que o filho deste teve dias secos e quentes no castelo de Balmoral Que ficava mais ao leste da Escócia Sir Robert Gordon, o inquilino de Balmoral, havia morrido em outubro E o príncipe começou a negociar com o dono do castelo para assumir o arrendamento Em maio de 1848, Albert arrendou o castelo, que ele nunca tinha visitado E em setembro, ele, a rainha e seus filhos mais velhos foram para lá pela primeira vez Eles gostaram da privacidade do lugar Em 1856, o casal real gostou muito da sua estadia na casa E pagou mais de 30 mil libras pela posse total em 1852 O príncipe começou imediatamente a fazer planos para ampliar e remodelar o castelo para a família real Em 1856, a construção estava concluída Nos valores atuais, o castelo, sem incluir a propriedade em que se insere Tem um valor de 160 milhões de libras Juntamente com Sandry Hanhaus, Balmoral é uma propriedade privada E não parte do estado real Este tornou-se centro de um caso quando em 1936, Edward VIII abdicou como rei Mas não abandonou automaticamente a propriedade privada que havia herdado George VI teve que comprar explicitamente Balmoral E Sandry Hanhaus do irmão mais velho Para que continuassem sendo refúgios privados para a família real O Balmoral é a residência favorita da rainha Elizabeth II E todo ano a família real passa suas férias lá Durante as férias de 1980, a rainha Elizabeth convidou uma jovem de 18 anos Muito linda, educada, atraente Tudo o que a rainha buscava para o seu filho solteirão Que na época já estava com seus 31 anos Foi durante essas férias que Diana e Charles se conheceram um pouquinho melhor E depois disso, todo o reino queria saber Quem era a loira que havia passado as férias junto ao príncipe solteirão Outra curiosidade é que a rainha Elizabeth encontrava-se em Balmoral em 1997 Quando recebeu a notícia de que sua ex-nora, a princesa Diana, havia falecido em Paris Após sofrer um trágico acidente de carro A sua decisão de não voltar para Londres para falar publicamente sobre a perda da princesa do povo Foi muito criticada na época Rendendo discussões sobre ela e o primeiro-ministro Tony Blair Tais momentos serviram de tema para o filme A Rainha, de 2006 Mas voltando para Albert O ano de 1848 foi repleto de revoluções pela Europa Resultado de uma grande crise econômica Durante aquele ano, Vitor e Albert reclamaram sobre o secretário Henry Temple E sua política internacional Que acreditavam desestabilizar ainda mais outras potências europeias O príncipe estava preocupado com muitos de seus parentes nobres Vários dos quais foram depostos Ele e a rainha tiveram sua filha Luisa naquele ano Passando algum tempo longe de Londres em Osborne Apesar de esporádicos protestos na Inglaterra Não houve nenhuma ação revolucionária E Albert ganhou aclamação pública ao mostrar visões paternalistas Bem intencionadas e filantrópicas Em um discurso para a sociedade pela melhora das condições das classes trabalhadoras Na qual ele era presidente Ele expressou sua profunda simpatia e interesse pela classe da nossa comunidade Que tem a maior parte do trabalho árduo e o menor número de prazeres deste mundo Para ele, também era dever daqueles que sob a divina providência Desfrutavam de posição, riqueza e educação A ajudá-los menos afortunados que eles Para passar o tédio, Albert se jogou de cabeça no trabalho Ele recebeu a função de ajudar na reforma de prédios públicos Como a do parlamento e a organização interna da Casa Real Principalmente o Palácio de Buckingham Ao mesmo tempo, sua atividade crescia em importância em outra esfera Albert tinha sido nomeado secretário particular da rainha Seu conselheiro para assuntos confidenciais Uma espécie de segundo eu Agora ele estava sempre presente nas audiências da rainha com seus ministros O último vestígio do século XVIII tinha desaparecido As sutilezas e o cinismo tinham sido reduzidos a pó E o dever, o trabalho, a moralidade e a vida doméstica triunfaram sobre eles Até mesmo as mesas e cadeiras ganharam o espírito da época Com uma solidez e simplicidade A Era Vitoriana estava em seu momento culminante Mas faltava um símbolo para essa era E coube a Albert realizar essa grande tarefa E ele pensou na grande exposição Sem consultar ninguém Albert elaborou detalhes de seu plano Já tinha havido exposições antes no mundo Mas esta deveria ser grandiosa E superar todas as outras Ela deveria conter amostras de tudo o que cada país tivesse a oferecer Em termos de matéria-prima Em maquinaria E invenções mecânicas Manufaturas E nas artes plásticas e aplicadas Não deveria ser apenas útil e ornamental Deveria ensinar uma elevada lição moral Deveria ser o símbolo da paz, progresso e prosperidade A reforma da Casa Real qualificou o príncipe para o seu ambicioso projeto Ele convocou um pequeno comitê e fez um esboço do seu plano O comitê aprovou tudo E iniciou-se sem demora o grande empreendimento Foram necessários dois anos para que o trabalho finalizasse Várias nações aceitaram participar do projeto E estavam ansiosos para mandarem suas experiências Albert recebeu nada mais nada menos do que 200 mil libras para construir o salão de exposição Que seria um belíssimo palácio de cristal No dia 1º de maio de 1851 A grande exposição foi aberta pela rainha diante de uma enorme multidão Em meio a cenas de brilho estonteante e entusiasmo triunfante A rainha ficou extremamente extasiada com a exposição E tudo aquilo se devia ao seu amado Albert Poucos dias depois, Vitória abriu o coração com seu tio O 1º de maio, disse ela Foi o dia mais importante da nossa história Graças ao mais bonito, impressionante e comovente espetáculo já visto E representou o triunfo do meu amado Albert Foi o dia mais feliz e orgulhoso da minha vida E não consigo pensar em mais nada O entusiasmo foi universal Até os mais ardorosos críticos mudaram de opinião Aderindo ao coro de elogios a Albert Os resultados financeiros foram igualmente notáveis O lucro total da exposição chegou à soma de 165 mil libras Que foram aplicados na compra de um terreno para a construção de um museu nacional Durante os meses de sua existência A exposição atraiu mais de 6 milhões de pessoas E não ocorreu nenhum acidente Em 1852, a boa fortuna do príncipe atingiu seu ponto culminante O sucesso da grande exposição aumentou enormemente a sua reputação E parecia lhe assegurar, dali em diante, um lugar de liderança na vida nacional A partir de 1850, os filhos começaram a chegar E o casal teve nove filhos Albert passou a cuidar da educação dos filhos Queria que ela fosse primorosa igual a sua Deu grande atenção ao príncipe de Gales, Arthur E logo percebeu que o trabalho iria ser custoso Pois o príncipe era muito preguiçoso E não era tão afim de estudar Albert empregou todos os meios, atenção e vigilância Para que o filho deixasse o espírito preguiçoso E tivesse uma educação adequada Porém, os resultados foram insatisfatórios Em 1858, Albert completou 39 anos Sua saúde já dava sinais de debilidade Albert vinha esgotando suas forças a serviço do país E certamente, sua constituição física não se adaptava bem a grandes esforços Ele se preocupava facilmente Constantemente se deixava bater por pequenos problemas Sua aparência bastava para sugerir a debilidade de sua força física O belo rapaz de 20 anos antes, de olhar cintilante e pele macia Transformara-se num homem pálido e de aspecto cansado Cujo corpo curvado refletia a vida de trabalho sedentário E com uma pronunciada careca na parte superior da cabeça Durante uma visita a Coburgo, em 1860 O príncipe quase morreu após se envolver em um acidente de carruagem Escapou com apenas alguns arranhões Mas o pânico da Rainha Vitória foi extremo Apesar de ela ocultá-lo Antes que terminasse o ano de 1861 A Rainha sofreria um golpe muito mais devastador Albert vinha sofrendo de insônia havia bastante tempo Saiu de casa num dia frio e úmido do fim de novembro Para inspecionar a construção da nova academia militar Em seu regresso, percebia-se claramente que a fadiga e a exposição à umidade Tinham afetado seriamente seu estado de saúde Ele teve crise de reumatismo, a insônia continuou E ele se queixava constantemente de não se sentir bem Três dias mais tarde Um penoso dever o obrigou a visitar Cambridge O príncipe de Gales Que ingressara na Universidade de Oxford um ano antes Estava se comportando tão mal Que se faziam necessárias uma visita e uma repreensão paterna O pai muito desapontado Sofrendo física e mentalmente Cumpriu sua tarefa Mas, no seu retorno a Windsor Ele pegou um resfriado que seria fatal Mesmo assim ele continuava a trabalhar Se tratado de maneira correta O príncipe até que poderia sobreviver Mas o médico Sir James Clark Não soube diagnosticar os sintomas E tratou como uma doença qualquer Só quando a doença se agravou É que outro médico foi chamado E já era tarde demais Ele foi diagnosticado com febre tifoide No dia 14 de dezembro O príncipe piorou significativamente Todos os filhos se despediram do pai Vitória escreveu em seu diário Foi um momento terrível Ao anoitecer ele deu seu último suspiro Vitória estava ao seu lado Deu um grito Um único grito Selvagem e agudo Que ecoou através do castelo E compreendeu que tinha perdido Albert para sempre A dor de Vitória foi enorme Capaz até de fazer com que o público Sentisse simpatia pelo príncipe A rainha usou preto em luto Pelo resto de sua vida E os quartos de Albert em todas as suas casas Foram mantidos do mesmo jeito Até mesmo com água quente Sendo trazida de manhã E toalhas de linho sendo substituídas diariamente Tais práticas não eram incomuns Nas casas dos ricos Vitória retirou-se da vida pública E sua reclusão corroeu alguns trabalhos do príncipe Na sua tentativa de remodelar a monarquia Como uma instituição nacional Que estabelece exemplos morais e políticos Albert é acreditado por apresentar o princípio De que a família real britânica Deve permanecer acima da política O corpo do príncipe foi temporariamente Enterrado na capela de São Jorge No castelo de Windsor Até um ano depois de sua morte Quando foi transferido para o mausoléu real em Fragmore Que foi completado apenas em 1871 O sarcófago em que ele e posteriormente A rainha foram enterrados Foi esculpido em um grande bloco de granito Apesar dele ter pedido Que nenhum efígio ou estátua Fosse erguida em seu nome Vários monumentos públicos foram construídos Por todo o país e no Império Britânico Olá, eu sou o professor Danilo Obrigado por assistir esse vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Deixe o like e compartilhe esse vídeo Se você estiver pensando em ajudar o canal Você pode ajudar de três formas Tornando-se um membro Clicando no botão Seja um membro Aqui embaixo desse vídeo Apoiando na nossa campanha No Apoia-se Clicando no link do comentário fixado Ou comprando as nossas camisetas Na Nocturne Store Também no link fixado desse vídeo No mais, é isso Até mais Apoiando na nossa campanha